Música Alunicado do Carnaval Aqui é Piratas do Lama do Carmo Samba 2023 Vamos lá comer Vamos lá Vamos lá Foi sacerdotisa O tempo sagrado Cheia de mistério Doce pecado Submissão Cuidado prazer A medida certa Pra te enlouquecer Um esplendor Um esplendor De canto e dança Pelo palco vai surgir Como o levo dos olhos De uma meretriz Puxa a palha de palha A arte em cena O anjo azul na terra do cimão A coroa que chegou no cais Balançou a estrutura do calvés Navegando noção do corpo É um prazer ter o amor em cada corpo A coroa que chegou no cais Balançou a estrutura do calvés Navegando noção do corpo É um prazer ter o amor em cada corpo Mulher 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 Contençando dia a dia Leva a sua fantasia No poder dessa cidade Estrelas que brindaram no lapim Tem fruta da esquina A malandragem A vila tem fruta e barriga E fúria o cerrado Contra o preconceito A Paraíba é arretada Bem resolvida E poderada Que o seu direito A ativista não se cala É resistência Eu posso ser o que quiser Tem que respeitar Coração da mulher E no caminho do almoço Mama Eu sou pirata Da barriga de samba Eu posso ser o que quiser Tem que respeitar Coração da mulher E no caminho do almoço Mama Eu sou pirata Da barriga de samba Valeu! Obrigados no Carnaval! Vamos juntos! Carnaval! Vamos juntos!